Olá, meus fofas e minhas fofas, tudo bem com vocês então? Hoje eu tô aqui pra desejar um feliz ano novo pra vocês E no Natal eu esqueci de fazer um vídeo mais feliz ano novo pra vocês E que Deus abençoe a vida de vocês, de cada um que é um inscrito do meu canal E hoje tem desafio de novo Eu vou... eu vou ver quem vai conseguir deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos Quem conseguir fazer isso? Eu vou dar um bis branco pra você Então eu vou contar até 3 e você vai ganhar o bis branco, olha Bis branco, bis branquinho Quem conseguir deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos vai ganhar um bis Tá bom, galera? No próximo vai ser fim, kit, cat, vai ser várias coisas Então vamos lá, se preparem 1, 2, 3 E aí, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos? Deixa aqui nos comentários se você tiver desativado Só clica no like e se inscreve no canal, só isso, tá bom? Mas olha, bis, olha que delícia Não se preocupe que tem vários outros, eu só vou mostrar pra vocês Olha Bis branca, muito bom, olha Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha como é Não se preocupe que eu tenho vários, tá? Eu vou comer o de vocês, mas eu tenho vários, bis Ah, gente Não saiu vídeo segunda-feira Porque eu tava fazendo várias coisas pra ontem Que foi... Vai ser pra dia novo, entendeu? Mas... Sábado vai sair vídeo assim novo, não perca, tá bom? E vai ter sim a novelinha de Barbie Que eu prometi aí no canal E de várias outras coisas Vocês deem ideia aí Né? Pratico coisas pra mim fazer Então era isso Me desejar um feliz ano novo Que Deus abençoe a vida de vocês Tá bom? Beijo E até a próxima Tchau Tchau